Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui, ó, véia. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui já matou 15 com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra se parramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo, mano. E tem esse contrapeso aí. E esse é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. Donde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente, tem Madrid no norte? Claro que há. O que passa é que você não conhece o norte do Brasil. Tá vendo? Você precisa viajar pro norte. Não conhece o Brasil, tá botando papo aí com o espanhol. Agora não adianta nada. Os homens já viram nós. O negócio é enfrentar. E com valentia ainda, hein? Mas esse chapéu, tudo isso é deles. O negócio, mulher, é enfrentar os homens com valentia. Pra todos os enfeitos, nós sermos cangaceiros. E já matemos meio mundo por aí. Se tiver chefe aí, que venha! Você vai entrar no meio dessa gente. Cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher. Pelo que vejo, vocês são cangaceiros. Nós, cangaceiro? Deus me livre, guarde. Ô, sua besta! E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, né? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora. Mas nós já fomos mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também. E esses dois homens aqui? Algum deles é marido dessa moça? Que marido, moça? Sou irmão dela. Eu sou sorteira, moça. Ah, eu já entendi tudo. Mas vão entrando, vão entrando, que a casa é nossa. Aí vai entrando mesmo. Mas fique sabendo, moça. Que aonde eu bato o pé, eu acabo com a festa. É desses que eu gosto. E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes. Tu é do norte. Santa ignorância. Tu não conhece nem o teu sotaque. Tô, filho. E sou dos bons. Eu sou de cabra-bró. Tô cheio de comer cebola. Mulher. Valente, hein? Se tiver alguma novidade, fala que é sua. Não, o negócio é que lá em Cabra-bró também teve uns craia valente que meteu comigo e acabei com a vida deles todos. E você pensa que meu bando era grande? Não era, não. Eu tava lá com uma meia dúzia só e acabei com um bando acho que de uns cinquenta, tá bom? E de onde é que tá o teu chefe? O chefe saiu. Por quê? Saiu coisa nenhuma. É sempre assim. Quando chega um valente, o outro se esconde. Vai ver que tá enfiado dentro de algum balaio aí. E deixa passar a rainha aí do cangaceiro. Vem pra cá, mulher. Respeita ela, que essa aí matou quinze macacos com um tiro só. Vai ver quem é que chega a mão. Cadê os valentes? Chega um por um. E vai mudar essa boia aqui, hein? Ninguém vai comer jabá mais, não. Vai ter que botar perua aí. Vai todo mundo comer perua até fazer... E vocês, não tavam em festa? Por que parou? Pois vai dançar, senão vai tiro no pé. Espera aí, pai. Quem é esse palhaço? Por que não passou fogo nele? É boa gente. De onde veio isso? Tu sabe que eu não gosto de gente estranha no nosso meio. Mas eu tô interessado na filha dele. Finge que acredita na sua valentia. Só se for por tua causa. Por mim já tinha sangrado esse cabra. Feliz bem que pode ficar com a gente no acampamento. Pai, faz isso por seu fio e pela moça. Finge que homem valente. Eu pensei que tu fosse o maior homem do mundo. Nhao! Quem tu é? Eu é que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, sou. Eu sou Zé Candieiro. É, e daí? Então vamos clarear isso. Porque tu é Candieiro e eu sou Lamparino. E tô cansado de matar, hein? E pra matar mais um, pra mim não custa nada. Pai, a mãe tá chamando. Comigo eu não fazia isso, não. Porque eu quando tiro essa porcaria pra fora, eu enfio, tá bom? É, e vem, vem. Não faz cara feia, não. Não faz cara feia. Vai rir, vai mostrar o dente, tá bom? Filho, ele vai matar seu pai. Não mata não, mãe. Mostra o dente, infeliz. Mostra o dente, infeliz. Aí. Eu sou Edunau. Sabia que tu é dos bão. É de gente assim que eu preciso. Quer juntar os bando? Vambora. E eu tenho gente boa, hein? Tenho dois fios aí que vou te contar. E dos graúdos. Olha aí. Este, este. Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui a velha. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui, já matou 15 com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra esparramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo, mano. E tem esse contrapeso aí. E esse é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. Donde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente. Tem Madrid no norte? Claro que há. O que acontece é que você não conhece o norte do Brasil. Tá vendo? Você precisa viajar pro norte. Não conhece o meu Brasil? Tá botando papo aí com o espanhol. Assim tá bom. Podem acampar. Fica com aquela barraca. É de manhã vou trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.